Antes de falarmos dessa nova trajetória, desse novo Kayanda, dessa Fênix que está na IC outra vez, entende? Eu quero mais perceber, de verdade mesmo, isso para mim é muito importante, perceber como é que um gajo, bem ou mal, tem o seu nome no mercado, acho que não havia um mês em que todo mundo tinha um convite, não havia um mês em que não havia um flyer em Lisboa com o teu nome, então, para mim, entende? Não sei da vida real, tinhas uma carreira consolidada, às vezes descansas, a verdade é que quando tu paras, tu abres portas para muita gente, é um espaço vago, está todo mundo a entrar, entende? Eu, olha, até posso estar a ser justo com o mundo, entende? Mas foi mais fácil para o Burantuma, entende? E não só, é preciso também acontecer isso, é preciso aparecer um Burantuma, é preciso aparecer, por exemplo, um Burantuma, um Brighton, uns Afroquilas, e, olha, ainda bem que tocaste nesse assunto, eu tenho conversado com os meninos, eu os trato como meninos, embora o Burantuma tenha a minha idade, mas eu, por exemplo, comecei muito cedo, é digo, eu comecei a tocar em 2003, pronto, eu converso muito com os miúdos, eu digo assim, olha, esse tempo todo que eu estive em Portugal, nunca houve uma geração tão talentosa, tão talentosa, e eu digo, nós não podemos ser aquela geração que eu vivi, de pessoas que não conectavam, que não criavam ideias, percebes? Hoje em dia tu vês um Kayanda fazendo uma música com os Afroquilas, tu vês um Burantuma a criar um storytelling, um visual que a mim encanta, vejo, por exemplo, um Danigato a furar barreiras, um Bright a criar algo único, Afroquilas a fazerem coisas originais, sim, e como estavas a dizer, as pessoas também precisam desses espaços, e acho que Lisboa, Portugal, tem muito ainda para mostrar, e esse meu comeback também vai assegurar isso, porque, epá, eu sinto que eu tenho essa responsabilidade, estás a ver? Porque eu quando comecei a tocar Afrohouse, não havia ninguém em Portugal a tocar Afrohouse, e eu digo-te já, eu nunca disse isso em nenhuma entrevista, eu quando tocava, as pessoas me gozavam por uma simples razão, eles não entendiam, não sabiam o que aquilo era, ok? Havia muita cena do Kuduro, e eu senti que o Afrohouse foi tipo essa transição, ou seja, um ritmo mais desacelerado e com uma linha melódica, e com uma linha mais, como é que eu posso dizer, mais ritmada, mais dançada e com mais viagem, ok? E pronto. A tua ruptura, a tua ruptura musical, o teu espaço de perder, ou para perder-se, ou para desligar um bocadinho, e há, vou sair desse mambo, tem muito a ver também com o Afrohouse ser nosso, mas dentro de Portugal, dentro do segmento português, ser algo que quem tem mais visibilidade acaba por ser, por exemplo, o branco, que não é da origem e é caucasiano. Eu acho que vai muito do encontro das coisas serem bem feitas, e criar uma cultura envolvente, por exemplo, Edi, eu sou o Kayanda, vou criando uma determinada tribo, e essa tribo, por exemplo, a comunicação, que é a chave, né? Se essa comunicação for bem feita e de forma consistente, as coisas ganham vida, e eu acho que isso também é que fez artistas, como já falamos aqui, Burundumas, entre outros, ficarem um bocadinho segregados, porque solta essa organização, essa indústria de nós, black people, olhamos para as coisas e damos o real valor, por exemplo, tu olhas para o Kayanda como um star, tipo, eu vou ouvir o Kayanda e vou dar o máximo respeito no Kayanda, vou criar essa sembriose entre o público e o artista, vou acarinhar o Kayanda, isso motiva, faz com que o artista trabalhe mais. Vou te dar um exemplo, por exemplo, eu estive a falar com o Jimmy Pee há pouco tempo, qual é que é a motivação de artistas como o Jimmy Pee? Tem o meu Sudoeste, o ano todo a trabalhar, os festivais artistas como eu, não sei que a cultura que existe nisso, é quase nenhuma, nós queremos as nossas propostas festas e não passando disto. Mas esse reconhecimento, esse reconhecimento, essa abertura, eu sempre te olhei como star, quem tem que te olhar como star, é o people nacional, people branco, quem frequentar as tuas festas, imagina, tu sempre fizeste comunicação, podes não ter um budget maior do que, sei lá, do que o branco, que vem de uns buracas, estás a ver, tem uma cena maior, mas o que é que falhou? Eu acho que quando as coisas são boas e tu sabes expor, sabes ir à procura da abertura de portas, as coisas acontecem, por exemplo, o branco é uma pessoa que eu conheço, falo com ele, ele procura muito a abertura de portas, por exemplo, ele ficou dois anos à procura de um espaço para fazer o tipo de festa que ele faz, que é na surra, ou seja, aquilo que eu estava até a dizer, fazer bem as coisas, dar tempo a tempo e se expor, ir à procura de criar algo. Eu posso concluir, eu posso concluir de todo que foi um mau trabalho feito nos últimos anos por vocês. Agora, esse retorno do, esse retorno do Diogo, do Kayanda, novamente, às pistas ou ao mercado da música eletrônica, vem com um mindset diferente, certo? Exato, e com uma responsabilidade acrescida e é um desafio a mim mesmo. Eu quero poder, tipo, conquistar o que eu mereço, percebes? Porque eu estava muito, já na zona do conforto, falaste muito da questão financeira, por exemplo, estava confortável e sentia, tipo, e agora a ambição, a ambição foi renovada, percebes? A minha ambição foi renovada, tanto mais que eu, lancei uma música agora, vou fazer a tour, quando acabar a tour, vou lançar, vou lançar outra música, ou seja, vou trabalhar muito na consistência e, ou seja, tu, no início daqui da conversa, falaste muito da perfeição, é algo que me persegue, é algo que me assiste, mas que eu tenho que ter, tenho que controlar o meu ego e dizer, eu trabalho para as pessoas, não para mim, ok? Não tenho que alimentar demasiado o meu ego, aquilo que para mim falta alguma coisa, se calhar para o meu público, está bom, percebes? Só quero um bocadinho do Kayanda, eu tenho que dar, eu tenho que ser um delivery, eu tenho que entregar, 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 ok? Claro, claro que sim, claro que sim. Kayanda, antes de começarmos a fazer, a falar sobre o atual, antes de falarmos sobre a tua tour, antes de falarmos sobre o teu novo single, que está, epá, está muito, muito bom, pessoal, este, eu vou pôr um teaser que ela enviou no Media Kit, aqui nesse vídeo, para vocês terem mais ou menos noção do que o rapaz vai levar para a terra mãe, e eu vou agradecer todas aquelas pessoas que têm contribuído para o Patreon da Bantumen, é a nossa forma de nos mantermos, nós somos uma equipa de novos jornalistas, espalhados pelo mundo, acabamos de abrir um espaço em Moçambique, epá, e malta, quem curte o nosso trabalho, claramente que eu peço a vossa contribuição, um cêntimo, dois cêntimos, mil euros, quinze mil euros, vinte mil euros, a partir do Patreon, estamos mesmo a precisar, é um trabalho que tem sido, está a ser feito há cerca de seis anos, e vou precisar da vossa ajuda, vou precisar que vocês nos sigam nas redes sociais, e vou precisar que vocês continuem a dar essa motivação para mim, e para os meus oito colegas que nós temos. Kayanda, vamos ver um bocadinho do teu teaser, e malta, acabou o vídeo, tem que ouvir agora só no Spotify, que já está disponível em África. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.